Eu convido a população para ir no dia 25, no próximo domingo, às 9 horas, é o primeiro jogo, nós vamos jogar três partidas, uma 9, outra 10 e meia, a outra 4 horas da tarde, com associação ABB Clube. Aqui, as partidas vão ser 2000 e 2001 e 2002, 9 horas, acabando 27, 98, 99, às 10 e meia, e finalizando de 94 a 97, às 4 horas.